Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma economia de 240 milhões de reais deve ser feita em 2017 com a folha de pagamento do governo. Hoje foi anunciada a extinção de mais de 4.600 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. Mais economia para os cofres públicos com 4.689 cargos e funções comissionadas, a menos na estrutura do governo federal. Os postos vão ser eliminados a partir de janeiro. A economia deve chegar a 240 milhões de reais por ano. Esses cargos desaparecem. Eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. O ministro também apresentou um balanço da reforma administrativa anunciada em outubro. Naquela época, o governo se comprometeu a transformar 10.462 cargos de livre provimento que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa em cargos exclusivos para concursados. Segundo o ministro do Planejamento, mais de 70% desses cargos já foram destinados aos servidores efetivos. Atualmente, o governo federal tem 17.685 cargos de livre provimento. Em dezembro do ano passado, eram quase 21.800. Em outro decreto, o governo regulamentou esta semana a Lei das Estatais, que traz regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e para realização de licitações. A norma vale para todas as empresas públicas vinculadas ao governo federal. As estatais têm até junho de 2018 para pôr as medidas em prática. Entre as principais novidades, está a obrigação de todas as empresas públicas terem comitês de auditoria, área de gestão de risco e de compliance, que na prática deve garantir que a empresa haja inconformidade com leis e regulamentos. Os conselhos de administração devem ter ao menos 25% de seus membros independentes, sem vínculo com a empresa ou parentesco com o presidente da República, ministros e secretários de estados e municípios. A norma ainda obriga a divulgação de demonstrações financeiras trimestrais auditadas por auditor independente. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. Depois de 10 trimestres de alta, a taxa de desemprego ficou estável entre setembro e novembro deste ano, segundo o IBGE. A taxa de desocupação atingiu 11,9%, o equivalente a 12 milhões de pessoas. O índice ficou ligeiramente acima dos 11,8% registrados no trimestre anterior, encerrado em agosto deste ano. E o número de vagas de emprego fechadas em novembro de 2016 foi menor do que em novembro de 2015. No mês passado, foram perdidos cerca de 116.700 postos com carteira assinada. Em novembro do ano passado, foram mais de 130 mil. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. Entre os setores da economia, o comércio teve desempenho positivo. Já a indústria, construção civil, serviços e a agricultura tiveram saldo negativo entre as contratações e as demissões. A lei da renegociação das dívidas dos estados com a União foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Agora é lei. O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira a renegociação da dívida dos estados com a União. Na prática, a medida que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal já estava valendo desde julho, quando os estados suspenderam, até dezembro deste ano, o pagamento das parcelas à União. A partir de janeiro do ano que vem, o pagamento vai ser retomado de forma gradual por 18 meses. Só em julho de 2018 é que as parcelas voltam a ser pagas integralmente pelos estados. É um verdadeiro presente de Natal para os estados. Imagine você na sua casa que comprou uma casa própria e tem um prazo de 10 anos para pagar e agora o seu credor diz que você tem 30 anos e, além disso, as prestações vão ser reduzidas. Isso alivia a situação fiscal dos estados e facilita um ajuste necessário, nesse momento, na maioria dos estados. Com a sanção da lei, o pagamento da dívida dos estados também foi alongado por 20 anos. Mas, para isso, ao firmarem os novos contratos com o Ministério da Fazenda, os estados terão de adotar, por um período de dois anos, um teto para os gastos públicos nos mesmos moldes do que está valendo para o governo federal. Não adianta apenas o governo aliviar os pagamentos que os estados vêm realizando sobre suas dívidas com a União e, de outro lado, não realizar os ajustes necessários para que o equilíbrio fiscal seja permanente. Então, nesses contratos, é possível, sim, condicionar a sua execução plena à adoção de medidas que venham a concretizar o ajuste fiscal duradouro dos estados. Ao sancionar a renegociação das dívidas dos estados, o presidente Michel Temer vetou o programa de recuperação fiscal, que previa uma espécie de socorro às unidades da federação em crise. Por meio dele, os estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teriam a dívida junto à União suspensa por três anos. Em troca, teriam de adotar um ajuste fiscal mais duro, como mudar as previdências estaduais e não fazer novas contratações nem conceder aumentos ao funcionalismo. Agora, o Ministério da Fazenda estuda uma alternativa para estes estados. Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer estes estados. E foram liberados mais R$ 5,8 milhões para o programa Água Doce no Piauí. É a última parcela do convênio firmado entre os governos federal e estadual para a construção de 67 sistemas de dessalinização. Os recursos foram liberados pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo o ministro Sarney Filho, em 2017, o programa deve ser ampliado. Ele atende famílias dos nove estados do Nordeste e de Minas Gerais. E o repórter NBR termina aqui e acompanha as notícias também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí A